Se esse mundo existe, graças a Deus, por que existe? Porque graças a Deus, nós fizemos o mundo, graças a Deus. Não, desculpe falar, se existe nós nesse mundo, graças a Deus, é porque Deus fez o mundo. Mas eu falei uma palavra certa, se nós não existíamos, se não existíamos nós, o que ia acontecer? Não teria também ninguém para falar de Deus, só Ele mesmo, e falar do mundo que existe de nós mesmos.